Berserk vai ser relançado pela Panini? Será? Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês e hoje trazendo aí, talvez um boato, talvez uma notícia boa. Berserk vai ser reimpresso, vai ser relançado pela Panini? Fato ou ficção? Lógico, antes de eu falar, é novo no canal, se inscreve, já é inscrito, manda um like aí, ajuda o canal. Pra galera que já acompanha o canal, viu os vídeos lá, de toda aquela treta dos Berserk custando R$2.600, R$800, que no final foi apenas um fake, apenas uma brincadeira de mau gosto que fizeram com uma empresa. Mas o fato é que sabemos que Berserk hoje, volume 13, principalmente, está sendo vendido a pelo menos R$300. Então se está faltando na sua coleção e você quer completar, vai ter que desembolsar aí, entre R$250, R$200, R$300, pra ter apenas um volume, que é praticamente a coleção completa na sua prateleira. E nesses vídeos que eu fiz, e claro, se você ainda não viu, está nos cards, está na descrição, dá um confere aí pra você saber o que aconteceu. Soltaram nos comentários que a Panini pretendia relançar Berserk, relançar as primeiras edições e quem sabe até o volume 13, que agora o volume 19 também já sumiu, daqui a pouco 20, 21, está sumindo tudo de Berserk. Pois bem, meus amigos, mas será que isso foi verdadeiro? Apenas um boato criado na internet? Então já lhes adiantando, sim, é verdade, a Panini disse que vai ter uma impressão dos primeiros volumes de Berserk, e não citou nada do volume 13. Mas Evandro, quando ela disse isso, eu acompanho na página, nunca vi ela falar nada, ela falou isso no Comic Con de 2017, em dezembro, quando ela anunciou o guidebook, o databook de Berserk, ela disse que pretendia reimprimir todas as primeiras edições, que não se sabe quais são, mas provavelmente deve ser a coleção completa, para colocar a venda na Amazon. Porém, ainda não se tem uma data definida de quando acontecerá essa reimpressão. Mas dada a grande busca aí do pessoal, o pessoal querendo completar a coleção, querendo começar, querendo o volume 13, 19, volume 5, que também sumiu, acredito que deve acontecer até aí no primeiro semestre uma reimpressão. Então, se você quer completar aí, cuidado, não precisa gastar 300 reais em um volume. A Panini já disse, já adiantou que vai ter sim uma reimpressão para colocar esses volumes à venda na Amazon. Deixo um link na descrição aí da notícia, caso você queira dar um confere. Então é bom avisar aquele seu amigo ali que tá atrás do volume 5, do 19, do 13, tá pagando 100, 150, 300 pau e o mangá. Meu, vai com calma, segura, vai ter um relançamento sim, sem data prevista, mas se falaram e tá tendo uma grande procura, eles não são nada bobos de não relançarem e ganharem mais dinheiro. O que eu acho interessante agora é fazer um barulho na página, no Twitter, correr atrás deles, para ver se consegue soltar uma data prevista de quando vai haver esse relançamento. Vou abrir uma parte investigativa, vou tentar fuçar ali, mandar uns e-mails, ver se eu consigo alguma coisa, alguma previsão. Até porque eu também estou com a minha coleção incompleta, eu muito esperto. Peguei até o volume 11, achei que estava tranquilo, falei, vou deixar passar alguns volumes, depois vou, pego, completa aqui e ali. Resumindo, me lasquei, não peguei o volume 13, nem o 19. Então, meus amigos, segurem o dinheirinho aí, 300 conto é bastante grana, dá para você ir para o evento e gastar em muita coisa, comer lamen na liberdade, pagar para mim um lamen também. O anúncio já está feito, então agora é só aguardar aí a boa vontade da editora de relançarem essas obras. Mas, claro, se tiver um relançamento, não vai perder de novo, porque aí esquece, se não pegar nesse relançamento, lascou, não vai conseguir encontrar por um bom tempo, ou vai ter que comprar a coleção usada de alguém. Mas tendo uma nota prevista, podem ficar tranquilos que eu aviso vocês. Mas por enquanto é só, curtir o vídeo, manda aquele joinha, fiquem ligados, até a próxima e fui!